S.R.Z.D. Carnaval 2022 com Fabio L.S., vice-presidente da Império de Casa Verde, indicada aí como um dos melhores desfiles do grupo especial no prêmio S.R.Z.D. Carnaval 2022. Fabinho, poxa, terceira colocação, quase deu título empatada com a campeã, né? É, boa noite, parabéns S.R.Z.D. aí pela cobertura do Carnaval. Gostinho de vitória, né? A gente só não levou o título, mas na pontuação tá todo mundo empatado. Mas ficou o sentimento aí de um ótimo desfile, acho que a repercussão pro público aí também foi das melhores, é o que tá valendo pra gente, cara. Uma volta às campeãs, né? Depois daquele problema do ano passado, né? Era um carro preparado pra noite, ano passado sim, era um carro preparado pra noite. Esse ano tem o sentimento de vitória também, né? Tem, esse ano novamente a gente arriscou no LED, a gente sabia que iria terminar o desfile na parte da manhã, o dia amanhecendo, e aí teve mais um atraso, mais uma vez, mas enfim, deu pra mostrar pro público aí qual era a nossa intenção, pro jurado. Foi por pouco, foi por um décimo só, tá? Vambora! Obrigado e parabéns aí pela terceira colocação, mas com gostinho de vitória, né? Obrigado vocês aí, um abraço. Valeu, um abraço. Valeu! Valeu, valeu.